Normalmente eu escolho um momento do dia para gravar estes vídeos em que é menor o trânsito de veículos na rua aqui do meu apartamento e não aparece escapamento de carro, motor, de moto, esse tipo de ruído urbano. Dessa vez, considerando o tema e a urgência do que nós vamos tratar, eu acho até que combina. Sejam bem-vindos, leitores de todo o universo, este é o seu admirável Mundo Livro, eu sou Carlos André Moreira e hoje nós vamos falar de um livro que traz para o centro da sua narrativa e daquilo que ele quer apresentar dois elementos que são notavelmente raros na literatura brasileira contemporânea e em termos históricos. O universo do trabalho e a necessidade de dinheiro. Nós estamos aqui para falar de Supridores, o romance de estreia do escritor José Faleiro, que está saindo agora por estes dias pela editora Todavia. Faleiro é um autor daqui do Rio Grande do Sul que estreou recentemente na literatura com um livro de conto chamado Vila Sapo. Ele já escreveu para a revista Piauí e ele é colunista de uma publicação online daqui do Rio Grande do Sul chamada Parêntese. O que torna tão interessante o seu trabalho, mesmo sendo uma estreia e que já está angariando bastante atenção, é a forma como ele consegue trazer para as suas referências, tanto no livro de contos quanto aqui nesse romance, não apenas a vida da periferia, notavelmente ausente das páginas da literatura brasileira contemporânea como um todo, quanto aquele tipo de personagem que não é muito frequente na nossa literatura, o sujeito, a raia miúda que precisa ganhar sua vida trabalhando e que, esse, digamos, é o grande pulo do gato desse romance do Faleiro, sobre o qual nós vamos falar mais adiante, ele atualiza nos seus personagens tanto esse personagem virador, necessitado, que precisa fazer a sua vida trabalhando em subempregos, quanto o malandro brasileiro, esse personagem, esse sim, onipresente na literatura brasileira, e que, premido por várias dificuldades, acha na criatividade e muitas vezes num caminho à parte da lei, uma trajetória para melhorar um pouco de vida, mesmo que pagando um preço alto por isso algumas vezes. O narrador de um romance no Brasil tem alta possibilidade de ser, pelo menos nessa faixa mais mainstream da literatura nacional, um determinado tipo de personagem bastante definido. Um homem, ali, normalmente branco, entre os 20 e os 50 anos, pertencente a uma determinada profissão que é aparentada a ela própria com a atividade criativa do escritor. São muitos os exemplos de personagens de romances que são jornalistas, escritores, editores, trabalhadores do meio editorial, publicitários. São pessoas muito parecidas com o tipo de pessoa que escreve esse livro. Ou seja, o próprio ponto de partida desses romances muitas vezes invalida a possibilidade de que o seu narrador precise se dedicar tempo e esforço a um trabalho repetitivo e mal remunerado. Porque esse seria, digamos, o centro do seu universo e das suas preocupações se ele vivesse essa circunstância. E talvez por isso nós tenhamos tão poucos narradores de romances brasileiros oriundos da periferia. Só nos últimos 15 anos pra cá, ocorreram algumas manifestações que trazem esse tipo de personagem pra o centro da nossa literatura. Pra ficar em apenas dois exemplos, manifestações como as de Ferrez e Giovanni Martins, dois autores que publicaram recentemente livros a respeito da realidade das periferias e trazendo personagens oriundos dessa realidade. Ou a já citada aqui, Conceição Evaristo, que publica desde os anos 90 e que recentemente se tornou conhecida por um público mais amplo e que fala muito a respeito da realidade da mulher negra periférica. Nesse sentido, talvez um dos exemplares mais interessantes a tentar trazer esse universo pro centro dessa ficção é o recentemente lançado Os Supridores, do autor José Faleiro. É uma história sobre dois homens que trabalham como supridores, em alguns lugares do Brasil se chamaria de repositores, numa rede de tamanho médio de supermercados aqui de Porto Alegre. Os dois moram cada um num ponto das periferias da cidade e depois de trabalharem por muito tempo recebendo um salário que não consegue fazer frente a muitas das suas aspirações e mesmo problemas, eles resolvem buscar uma alternativa pra sair do universo da pobreza ao qual, aparentemente, eles e suas famílias estão condenados a gerações. O primeiro desses personagens é um jovem chamado Pedro, morador de uma comunidade na Lomba do Pinheiro, uma região de baixa renda real existente aqui em Porto Alegre, na zona leste do nosso município. Pedro é um personagem extremamente interessante por ser um rapaz que teve poucas oportunidades na vida, inclusive de escolaridade, mas que é bastante curioso e inteligente e faz a sua própria instrução lendo tudo aquilo que pode, lendo em bibliotecas, lendo livros que ele acha por aí, livros que ele consegue de outras pessoas. Ele é um leitor onívoro e assim ele forma o seu pensamento, inclusive num embrião de consciência social, que faz com que ele goste muito de doutrinar os seus colegas de trabalho a respeito dos problemas existentes no modo de economia capitalista. Pedro é, à sua maneira, uma espécie de marxista em desenvolvimento, uma vez que a sua ideia de mundo já chegou a uma compreensão da mais-valia e de o quanto o trabalho braçal de um determinado sujeito numa faixa mais baixa acaba gerando a riqueza que alimenta as faixas de cima e mantém um status quo no qual a mobilidade entre essas esferas é muito difícil, a não ser por determinados exemplos, que são apontados como a regra por um discurso meio cínico de meritocracia. O segundo personagem principal chama-se Marques. Marques, não Marques. Inclusive há uma piada no livro a respeito dessa coincidência de sobrenomes. Marques mora na Vila Lupicínio Rodrigues, numa região mais próxima do centro de Porto Alegre, mas que tem os mesmos problemas sociais e financeiros da região mais distante onde Pedro mora. Marques já tem uma filha e é casado, a sua relação com a mulher está se deteriorando pelo fato de que ela está grávida novamente e ele não tem, nem ela nem ele, tem condições financeiras de enfrentar mais essa despesa, que deveria ser uma alegria, mas torna-se uma preocupação, no momento em que não há como sustentar essa criança. Marques e Pedro tornam-se amigos trabalhando nos corredores desse supermercado pertencente a uma rede de tamanho médio chamada Fênix. Eles são, em tese, repositores de estoque, mas praticamente trabalham fazendo qualquer coisa, desde limpar o chão até ajudar os açougueiros a cortar a carne. Embora seja um autodeclarado marxista, Pedro também está bastante consciente de uma contradição profunda que existe no seu universo e na sua maneira de ver o mundo. Ele sabe que a injustiça social é um problema muito complexo, muito difícil de ser resolvido. E, como a maioria, ele também está ávido por simplesmente passar de uma faixa social à outra, na qual boa parte dessa injustiça possa ser vantajosa para ele em vez de desvantajosa, como vem sendo as gerações. Num movimento que também faz com que os supridores flertem com a sátira, Pedro tem uma ideia digna de um jovem empreendedor. Pedro percebe que falta alguma coisa na vizinhança onde ele mora. O que falta é maconha. Aqui talvez fosse a hora de começar a falar sobre o quanto o romance Supridores de José Faleiro não é apenas a história dessas duas pessoas. Ele abre um panorama muito mais amplo a respeito de questões, inclusive sociais, econômicas e até mesmo do noticiário policial. Assim como no mundo real, no mundo de Os Supridores, o tráfico de drogas passou a se dedicar exclusivamente a commodities, poderíamos dizer assim, mais lucrativas, como pedra e pó. E a maconha tornou-se um artigo mais raro justamente por ser pouco lucrativa, muito volumosa, difícil de armazenar. Pedro percebe essa circunstância pelo fato de que ele próprio e seus amigos precisam muitas vezes viajar até comunidades distantes para fumar o seu baseadinho de lei porque eles não conseguem mais encontrar o produto aonde eles moram ou próximo das suas casas. O tráfico que domina aquela região não tem interesse em vender esse tipo de produto. Ele percebe, portanto, que existe um mercado a ser explorado, uma demanda reprimida que não está sendo atendida e resolve que ele vai tentar comprar maconha para vender por ali. Marx, ao saber do plano, pede para se juntar ao esquema. Os dois formam uma sociedade, arranjam um dinheiro para uma primeira compra, revendem nas suas comunidades, começam a ter algum sucesso com isso e a incluir mais pessoas nesse seu negócio ilegal. A figura do malandro na literatura brasileira é unanimemente traçada até um personagem original, o Leonardo, de Memórias de um Sargento de Milícias. Ali você tem um sujeito que é extremamente vagabundo a ver seu trabalho, uma espécie de herói picaresco que passa por diversas confusões e trapalhadas, mas que acaba tanto saindo livre da maioria delas quanto se redimindo no final. Essa é uma tradição que seria seguida pela representação desse tipo em vários livros da literatura brasileira a partir daí. Tanto Jorge Amado quanto o próprio malandro prototípico Macunaíma de Mário de Andrade. O que há de comum nessas representações é que os malandros aqui retratados normalmente são pessoas descritas como pouco afeitas ao trabalho e que já vão precisar ter um trabalho maior do que a média para alcançar o mesmo resultado de alguém numa posição social um pouco superior. Portanto, valem-se de uma inteligência que eles de fato têm e é natural e essa inteligência faz com que eles naveguem no extrato social, tipo na escala social, às vezes à margem da lei, às vezes por meio do logro e da dissimulação. Uma das características interessantes desse livro de Faleiro é que ele não cai na tentação fácil de transformá-lo num romance policial, o que faria com que ele julgasse já desde muito cedo a escolha dos seus dois personagens. Não. Inclusive, muitas das escolhas feitas por Pedro e por Marques ao longo da narrativa são justificadas por muito do seu extrato social. Nesse sentido, eles não são malandros, eles são os anti-malandros, dois homens jovens que trabalham desde muito cedo, já passaram por mais de um emprego e que, mesmo ralando e dando duro, não conseguiram melhorar a sua situação como é a promessa de base do capitalismo. E, portanto, eles resolvem pegar um desvio por fora do status quo, inclusive do status quo legal. O livro não se debruça apenas sobre esses dois, mas ele constrói um rico panorama de personagens que gravitam em torno dessa dupla e do seu projeto, muitos sabendo, muitos colegas de trabalho sabem o tipo de negócio paralelo que eles resolveram montar. Alguns deles, inclusive, ajudam-nos a entrar em contato com o pessoal que vende esse tipo de mercadoria ilegal para que eles possam revendê-la. Há também um vislumbre sobre as suas famílias, famílias extremamente desagregadas no primeiro momento e o quanto elas conseguem se tornar famílias com um projeto mais unificado e até mesmo mais decente e digno depois que o dinheiro começa a entrar, embora, obviamente, a fonte desse dinheiro seja ilegal. Há, digamos, uma multifacetada pletora de temas que partem desses dois personagens e que se espraiam não apenas em diferentes gêneros como em diferentes tratamentos. Sim, há uma tensão que vai sendo construída para um momento em que as coisas podem vir a começar a dar errado e isso, obviamente, é muito aparentado com a literatura moderna de crime contemporânea. Mas há também esse retrato cálido, sincero e não preconceituoso dos elementos da periferia, por exemplo, abrindo aí uma possibilidade de resgate para um mundo contemporâneo de um romance social. Há essa reinvenção da figura do malandro. Digamos que é muita coisa em um único romance e é muito interessante que esse autor tenha conseguido apresentar já no seu romance de estreia essa pluralidade de chaves de leitura. Claro, não é um romance perfeito. Há alguns problemas, inclusive de montagem. Essa história que estamos narrando, ela se passa em boa parte de 2009 e 2010. Ou seja, anos em que ainda havia uma situação econômica completamente diversa no Brasil. Não há nada de problemático, particularmente nessa escolha, a princípio. O que torna tudo muito estranho é que às vezes o autor, por querer abarcar uma realidade social que é a do mundo real e que não é a do período que ele escolheu, às vezes ele antecipa coisas no futuro que não são relativas aos personagens. São relativas a muitas das comunidades das quais ele está tratando e que naquele momento da narrativa não parece cumprir uma função específica. É como dizer assim, há um momento em que ele está descrevendo uma determinada comunidade e ele diz que lá em 2015 a comunidade ganhou um outro nome, que aconteceu na vida real, mas que não necessariamente é algo que ajude a construir tanto a narrativa quanto a psique dos personagens naquele momento. Ainda assim, a força desse livro está na ampla pluralidade de temas com o qual ele lida. Os personagens são cativantes, são interessantes, você quer passar mais tempo com eles, você se importa com o destino deles, não apenas os de Pedro e de Marques, mas de outras pessoas, como a mulher de Marques também passa a fazer parte do esquema. Ele é um romance que reconhece que nós vivemos na sociedade capitalista e que faz perguntas muito agudas sobre o que poderíamos fazer para que ela não fosse tão injusta. Gente, esse foi o seu admirável Mundo Livro de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso conteúdo, assinem as nossas notificações, compartilhem os nossos vídeos e deixem as suas sugestões nos comentários. Vamos seguir adiante, boas leituras e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.